E galera, na última atualização aí, a Konami, ela atualizou alguns uniformes, né, já que ainda a gente não tem forma de colocar um pet que a galera curtia tanto, né, tá vindo aí o modo editar, mas tá vindo, tá vindo, tá vindo, mas nunca vem, né, nunca vem nada a não ser box nesse jogo, né, então vamos ter paciência aí e ter fé, né, mano, que um dia chegue esse modo editar, que um dia chegue aí um pet pra gente colocar no jogo, pra gente mudar um pouco, né, a galera gosta tanto de mudar o uniforme, a Konami não deixa, não tem essa oportunidade da galera tá mexendo, tá, então ainda tem gente que acredita que você vai chegar só até no console esse modo editar, mas enfim, hoje aqui, mano, já tem vários uniformes top que eu trago no canal sempre, e hoje selecionei mais alguns uniformes que chegou nessa atualização agora, V2.3.2, que foi a última atualização, alguns uniformes foram atualizados, e também não me pergunte o porquê de todos os uniformes não ter sido atualizados, mano, não me faça pergunta difícil, tá, atualizou, alguns uniformes que a gente já conseguiu pinçar e tá trazendo aqui pra vocês, então deixa o likezão aí, se inscreva, fortalece, estamos muito prontos de bater 70 mil inscritos aí, mano, pô, que é uma marca muito expressiva, muito grande mesmo, para o barãozeiro aqui, para o crescimento do canal, muito obrigado a todos vocês mesmo pela moralzona que vocês vêm dando sempre aqui, para o barão, muito obrigado mesmo aí a essa moral, mano, vocês não tem noção de como vocês ajudam aí, o canal tá crescendo, tá, redes sociais, arrobarãoegames, se puder colar, tem muita resenha por lá também, seria uma honra ter você como nosso novo mil inscritos, valeu, então vamos lá, sem mais enrolação aí, para esse videozão muito top. Então voltamos aí, rapaziada, ó, para você que chegou hoje de novo no canal, seja muito bem-vindo aí, tá, mano, eu me chamo Barãozeiro aqui, Barão, né, a galera conhece como Barão aqui no canal, e esse é o nosso canal, o meu e o seu, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês os uniformes mais top, para você que estiver enjoado já dos seus uniformes aí, tá, a gente sempre traz os uniformes mais tops aqui no canal, temos até uma playlist aí de uniformes, caso vocês queiram ver outros uniformes, outros aí, é, é, ligas, tá, vou estar deixando para vocês outro uniforme de outras ligas, inclusive o nosso último vídeo de uniforme eu vou estar deixando fixado aqui no primeiro comentário, tá, então aqui nós vamos pegar aqui hoje os uniformes lá da Hyundai League, tá, mas antes vou estar mostrando para vocês aqui, ó, é, esta seleção da Tailândia, o uniforme foi atualizado, tá, então, os uniformes da Tailândia aqui, ó, esse é o principal da Tailândia, beleza, e esse aqui, esse é o principal, na verdade, lá é o secundário, pode ver que tem um detalhe bem bacana aí na camisa da Tailândia, por enquanto foi a única seleção que eu consegui encontrar, é, na Ásia com o novo uniforme, tá, mano, para quem curtiu aí, ó, a informação do usuário, time de ideal, vem aqui, ó, Ásia, seleções, só procurar aqui a Tailândia, beleza, então, esta daí foi uma das seleções que eu encontrei aqui, mas se eu não me engano, só tem Tailândia e Japão com uniforme oficial, tá, aqui das seleções asiáticas, se eu não estiver enganado, até a Coreia, eles já tiraram, não sei como é que funciona muito bem essa parceria da Konami, tá, então, aqui os demais, vai ser aqui na Hyundai League, ó, o primeiro aqui é o Lapa Warriors, Warriors, Lapa Warriors, para vocês aí o primeiro, tá, uniforme bem legal para ficar de olho aí, tem esse vermelhão aí, vem com xadrez embaixo, e tem o branco aí, também, desse Lapa Warriors, estou de bola? Vai ser todo dessa liga Hyundai, tá, peguei os mais top lá, que atualizou, para vocês ficarem de olho, tá, continua aqui na liga Hyundai, Noble Pichai, não esqueço mesmo? Não, não é o Noble Pichai não, mano, é o que eu tinha anotado aqui para mostrar para vocês, é esse aqui, ó, Chocohite FC, tá, Chocohite, vem aqui, dá uma olhadinha para vocês aqui mais uma vez, tem esse dragãozão aí no meio, muito irado, tá, e o normalzinho ali, esse aqui é meio mais irado, né, mano, de mocego, um dragão, é um mocego, né, nem é um dragão isso aí não, é mais um moceguinho mesmo, tá, continuamos aqui, tem o Naka, é só nome esquisitácio, meu parceiro, é só nome esquisitácio, tem aqui o Nakahorashima FC, ó, Nakahorashima FC, para vocês ficarem de olho aqui também, tem aí o amareludo, e tem esse daqui com detalhezinho também ali, não sei se é meio que um bicho ali, não sei, enfim, tá, os detalhes legais eu resolvi trazer para vocês, tá, bg, mais fácil pronunciar, né, bg e, aí, bgpatronite, 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 tá? Fechou? E temos aqui mais um uniforme legal aqui do True pra vocês aí adquirirem também, se vocês curtirem aí, tá trocando Brankock United Tô de bola Esse mais paio aí e tem esse aqui mais legalzinho aí o vermelho com preto aí com os detalhes pretos do lado, óbvio, tá? Tá? Vamos continuar aqui com os uniformes aí pra vocês terem várias opções, mano Porto FC Porto, antes do Porto FC tem esse aqui, ó, Mongol United Esse aqui acho que só mudou o secundário, mano Uniforme 2 deles Eu acho que é o novo uniforme, tá? Esse aqui, ó, com a faixa no peito aí, bem legal Tá? Faixa no peito bem legal Esse aqui é o padrão, acho que já tinha já esse padrão aqui Se eu não me engano, tá? Esse padrão já tinha Beleza? Agora sim, lá o Porto FC Aí dá um trampo, hein, mano? Pegar um por um aqui, viu? Olhar um por um Então mete o dedo no like pra dar aquela moralzinha pra nós aí Fortalece likes não aí Eu sei que vocês vão deixar o like Vocês são top Vocês são top demais, meu parceiro Senta o dedo, senta Esse aqui, ó, que atualizou Um detalhe bem legal aí Em volta aí Espero que vocês curtem também O uniforme aí Tá? E esse é o principal Beleza? Beleza? E mais dois uniformes aqui ainda Mais três, peraí, não Tem mais três que eu tô anotando aqui Então tem mais três aí Exóticos pra vocês, tá? Temos aqui o Rachangurim Sempre vem com uniforme legal Esse time aqui Tá? Então tem o novo uniforme aí do Rachangurim Esse verde aqui eu achei mais irado Beleza? Detalhe bem bacana do verde E esse laranjão aí É um detalhe bem mais ou menos Tá? Do Rachangurim E os dois últimos ali também Tem o uniforme bem legal Pra vocês querem de olho também Que foram atualizados Chuburim Também tá com o uniforme bem legal Chuburim 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 aqui, ó O secundário aqui foi bem legal Com a mancha no peito ali, né? Esse aqui é o Principal, né? Do time E o último lá da liga também Tá com o uniforme bem da hora Pra vocês aí, ó O último lá da liga Hyundai Que é o PT Pratuap Uniforme bem legal também O PT Pratuap Tá, mano? Esse amarelão aí, ó Detalhe preto Espero que vocês tenham curtido aí Esses uniformes Tá, mano? Então, ó Vou tá trazendo em breve aí Novos uniformes Assim que lançar o modo editar Provavelmente vai ficar aqui, ó Nessa aba que tá embaixo do treino aí Estamos aguardando já faz Muito tempo, tá, mano? Estamos aguardando Tá muito tempo Então, quando não chega Um patch Quando não chega aí O modo editar A gente vai desembolando pra vocês Esses uniformes aí Que eu sei que vocês curtem tanto, tá? Em breve trago os outros uniformes Aqui no card aqui em cima Tá passando o nosso último vídeo de uniformes Tem vídeo fenomenal lá também Vai tá aqui E no primeiro comentário fixado Se vocês não curtiu nenhum desses uniformes aqui Tenho certeza Que esses daqui Você vai curtir sim, tá, mano? Pelo menos algum Você vai curtir aí Desses uniformes, tá, galera? Então, ó Ativa o sino pra você não perder A respeito do modo editar Ativa o sino pra você Não perder os novos uniformes Que a gente vai tá trazendo aqui no canal Pra todos vocês E mantendo vocês sempre informados A respeito do iFood, tá? Então se inscreve aí E é nóis, galera Não esqueça o likezão Que ajuda demais, hein, rapaziada? Fortaleça aí Estamos próximos Vai ter os 70 mil inscritos Tenho certeza que vocês vão ajudar Demais aí Nessa nossa caminhada Tamo junto Satisfação a todos Obrigadão mesmo, rapaziada Oi